Fala aí galera do canal, eu vou fazer aqui, como prometido, o resumo das minhas compras no Mercado Livre. Eu vou fazer para vocês agora o que eu achei do Mercado Livre, dos vendedores, dos produtos e dos correios. Vamos lá, eu vou começar pelo Mercado Livre. Graças a Deus eu não precisei do Mercado Livre, assim para resolver nenhum tipo de problema. Não, teve um, que foi o kit antistático, se você acompanha a série aí desde o início, você vai ver que o vendedor demorou a postar o produto, mas ele entrou em contato comigo, ele explicou porquê, mas graças a Deus deu tudo certo, o kit já está aí. Então a única vez que eu precisei do Mercado Livre foi nesse produto, do kit antistático, que eu abri uma reclamação no Mercado Livre, que o vendedor estava demorando muito a postar o produto e eu precisava do produto urgente, mas graças a Deus foi tudo resolvido e o produto já está aí, como vocês viram. Então no Mercado Livre eu precisei só nessa hora, então deu tudo certo, então não tenho nada para falar do Mercado Livre agora nessa compra. Foi minha primeira compra no Mercado Livre, eu não tenho nada para falar do Mercado Livre. Agora eu vou falar sobre os vendedores. Os vendedores, eu comprei seis produtos de seis vendedores diferentes, todos os vendedores, no caso a maioria, foi postado tudo no mesmo dia da compra, eu comprei de manhã, bem cedo. Até cinco horas da tarde tinha sido postado em cinco produtos, não só não o do kit antistático. Então todos os vendedores foram bem anteciosos, tiraram todas as minhas dúvidas antes da compra, então eu posso dizer que foi positivo também para os vendedores. Agora sobre os produtos, os produtos chegaram todos bem embalados, chegaram todos no prazo, produtos todos funcionando, todos novos. Então dos produtos também eu não tenho nada de ruim para falar, então é positivo também para os produtos. Agora para os correios. Para os correios, galera, tudo positivo também, todas as embalagens vieram bem preservadas, não vieram amassadas, só um amassado pouca coisa, então não foi muita coisa não. Então todos os produtos, as caixas vieram limpas, não vieram amassadas, não vieram danificadas, os produtos vieram todos preservados. Então a minha experiência com o correios nessa primeira compra foi também positiva, né? Mercado livre, vendedores, produtos e correios, todas as minhas experiências foram bem positivas, né? Então eu posso dizer que eu gostei dessa compra. Eu gostei dessa compra, eu não tenho nada de negativo para falar aqui sobre essas compras, eu gostei bastante. Então é isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, tá? Se está vermelho aqui embaixo é porque você não é inscrito. Então eu peço que você se inscreva para ajudar a gente a chegar aí a 10 mil inscritos. Compartilha esse vídeo com os seus amigos que têm vontade de comprar na internet, no exterior, na China, no Paraguai, nos Estados Unidos, no mercado livre. Compartilha esse vídeo com os seus amigos para ele venha poder entender mais ou menos como é que funciona. Todas as minhas encomendas, galera, elas vieram via PAC, por isso que demoraram esse tempo todo. Foram aí 12 dias úteis, né? 12 dias úteis, mais ou menos isso. Não sei se foi corrida, foi útil. Mas demoraram aí uns 12 dias para chegar os produtos. Graças a Deus chegaram todos bem e todos funcionando. Deixa o like aí caso você gostou dessa série aí do Mercado Livre. Deixa o like para ajudar na divulgação. Comenta aqui embaixo o que é que você achou, tá ok? Galera, o próximo vídeo vai ser eu mostrando a bancada. Ela está bem ali, mas o vídeo já está ficando muito longo. Então eu vou fazer um outro vídeo mostrando a minha bancada, tá ok? Valeu, galera. Fui.